Vamos falar agora sobre a classificação do César e Franca Basquetebol para a semifinal do estadual. Aliás, é claro, as emoções, você conferiu tudo com a transmissão ao vivo e exclusiva da TV Franca, com o Marcos Rogério e toda a equipe. Quem não? Deu a lógica? É, Samuel Cintra, deu a lógica sim. É isso mesmo, Samuel Cintra, deu a lógica sim. O César e Franca Basquetebol conseguiu vencer a equipe do São José ontem à noite jogando no seu ginásio, o ginásio Pedro Cão. Eu estou com uma mania de chamar o ginásio Pedro Cão de estádio, é que eu estou indo muito lá e é a sensação que dá aqui um estádio, né? Porque o que essa torcida faz de barulho, meu amigo? Ontem o ginásio não estava lotado, mas o barulho era ensudecedor dentro da quadra do Pedro Cão. E o César e Franca Basquete abriu muito bem o primeiro quarto do jogo, fazendo 29 a 21. Depois disso, a equipe do São José engrossou o caldo, começou a apertar a marcação, mudar os ritmos dos ataques, começaram aí a fazer a diferença e equilibraram a partida. Segundo quarto mais equilibrado, terceiro também. No quarto quarto foi pau a pau até que César e Franca Basquetebol conseguiu deslanchar um pouquinho, abrindo 10 pontos e depois fechando a partida em 88 a 83. Cinco pontos de diferença que dão aí a vitória e a classificação para o jogo semifinal, já na sexta-feira, contra a equipe de Bauru, às sete da noite. A partir das sete, estaremos ao vivo aqui na tela da TV que mostra você transmitindo esse jogão. Destaques na noite do Polo Esportivo foi o Lucas Dias com duplo-duplo, 26 pontos e 11 rebotes. Está jogando demais. O Jorginho, então, nossa, que partida, 24 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Ficou pertíssimo de um triplo-duplo aí o Jorginho ontem. Bom, é isso. O César e Franca Basquetebol volta a jogar na sexta-feira e a gente, é claro, estará aqui trazendo todas as informações, tudo para o torcedor francano ficar de olho na busca pela vaga na semifinal para a final do Paulistão 2022, viu, Samuel? Pois é, e excepcionalmente na sexta, em virtude da transmissão aí ao vivo do basquetebol, nós não teremos o JR23. Mas é claro, com todas as emoções, a repercussão também com o Marcos Rogério e a equipe, e vale a pena, né, Celso Kinder? Sem dúvida. É um momento decisivo e na hora da decisão só dá a TV Franca, canal 23 e as nossas redes sociais. É isso mesmo, Samuel Sintra, audiência no topo. Lembrando que na transmissão tem prêmios também e o torcedor concorre a uma bola autografada do César e Franca Basquetebol Oficial, agora, nessa fase de playoffs, nos jogos transmitidos pelo Marcos Rogério e também pelo técnico Carlão. Samuel.